Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Meus amores, eu vim aqui no meu terreno, né? Depois da chuvinha, ver como é que tava a explantação. Tá bem desenvolvida a explantação, as abóbora já tá toda, já lastrada. Olha aí, abóbora moranga, outra abóbora ali, acho que ela tá colhendo essas abóboras agora pra tá levando. Porque o pé dela já secou toda, vocês tão vendo? Então, acho que elas já estão bem maduras, porque o pé secou todinha. Olha como é que elas estão. Ela tá bem madura. Enxuta demais, gente. Olha aqui como é que tá lastrando, gente, ó. As abóboras já estão cheias de abobrinha. Olha que bonitinha. É muito linda, gente. Quando tá desenvolvendo, tô aproveitando e tá dando aqui o cacho dos pés pra ela carregar bem. Tão muito carregada os pés. Vamos ver aqui na parte aqui da frente, ó como é que tá bem carregado. Olha, gente, como é que tá lindo isso aqui. Cheio de flor. Já tenho alguns aqui, ó. Olha, é um cheiro, é um perfume tão gostoso. Olha como que tão bem. É desenvolvida aqui as abobrinhas. Isso aqui, ó, é daquela de pescoço. Tem de todo tipo de abóbora que eu plantei aqui, várias abóbora diferente. Aqui também já tá florindo já. Daqui a uns dias vocês vão ver como é que vai tá cheio de abóbora aqui, ó. Aqui é um peito de pepino. Aqui é pimenta. Isso aqui é outro tipo de abóbora. Fazer o cacho aqui também. Neles. Tão bem desenvolvendo legal. Olha aí os pés, ó. Daqui a um dia vocês vão ver como isso aqui vai tá de abóbora. Vou deixar essa abóbora aqui, ó. Amadurecer mais um pouquinho. E vou tá colhendo aquela dali de baixo. E vou lá no outro terreno colher também uns machinhos. Que essa aqui tá bem madura. Tá vendo? Aí vou colher ela. Olha que tamanho, gente. De abóbora. Olha. Enorme, ó. Linda. Essa abóbora. Olha. Colei também essa moranhinha que tá aqui. Que bonitinha. Vou lá no outro terreno e vou ver se tem uns machinhos lá pra colher. E aproveito e mostro pra vocês. Tá bom, meus amores? Então, pessoal. Já cheguei aqui, ó. Vou aproveitar e vou dar. Colher um pouco de machinhos aqui também, ó. Tem bastante aqui por dentro dos pés. Aproveitar e vou tá colhendo. Gente, olha que a saúde que tá meus tomates. Por dentro tá carregado de tomate. Meninas, os tomates estão com maior força. Olha. Olha que eles estão lindos. Olha os cachinhos. Por dentro tá cheio de tomate já bem grandinho. Esse aqui é bem diferente. Olha. Olha como é que ele é. É lindão. Vou tá colhendo aqui, ó. Tá vendo? Tá cheio de machinhos aqui por dentro. Começou a chover de novo, gente. E pior que o machinhos, ele não aguenta muita água. Aí fica logo as folhas todas amarelas. Olha a melancia como que desenvolveu. Bastante. A melancia. Aqui já tô no outro terreno, gente. Lá no palmar, não. Vamos ver aqui as... Olha. Tem que crescer. Olha que bonitinha. Tem outra. Estão bem desenvolvidos, gente. A plantação aqui. Vamos colher antes que a chuva engrossa. Vamos fazer uma colheita aqui de machincha. Até o espazinho tá começando a lastrar, ó. Já tem. Esse aqui é do machincha e caipira. Aqueles que tem o pelinho, ó. Tá vendo? Olha aí o outro. Deixa eu adiantar aqui a colheita. Porque vem mais chuva. Gente, já são seis dias de chuva. Aqui em Cabo Frio. Eu gosto que chove. Mas quando chove muito, assim, tem algum tipo de planta que ela não suporta muita chuva, entendeu? Aí o que que acontece? Por exemplo, o machincha, ó. Cinco dias chovendo direto, ele já começou a ficar com as folhas meio amareladas. Foi o que eu falei com vocês. É igual se molhar muito. Ele não aguenta, né? O machincha não aguenta muita água, abóbora. Então, você tem que molhar na quantidade certa de água. Aí quando chove muito, eles ficam assim. Você vê que o machincha, no inverno, quando chove muito e tá frio, eles não desenvolvem muito. Eu pranto mesmo assim no inverno, mas eu não colho tanto como quando eu pranto em um período já de que tá mais quente, sem chuva. Pra filmar e coler sem faquinha é meio complicado. Mas vocês gostam de me ver colendo, então vamos colher assim. Só vocês terem paciência. Tem uma pessoa que falou assim, ai Ju, que eu mostrava que ia colher e colher e depois eu vou mostrar pra vocês. Mas vocês gostam de tá colhendo junto comigo, né? Senão não tem graça, né? Então vamos colher junto. Aqui os machincha. Olha só. Esses aqui são os machincha japonês. Vou colher mais um pouquinho. Cuidado pra não pisar em cima do pezinho. Não alançar. Mas quando tá com muito, não tem jeito, né? Da gente colher sem pisar. Aqui. E é difícil achar desse machincha aqui nos mercados. Quando você encontra é mais aquelezinho caipira, aquele que tem pelinho, né? Aquele é mais comum você ainda encontrar na feira e no mercado. Gente, quero aproveitar aqui, já que eu tô colhendo aqui e conversando com vocês. Que eu adoro ir colhendo e conversando. É como se vocês estivessem aqui, bem pertinho de mim, entendeu? Às vezes eu tô gravando e meu pai chega, ele chega gatinho e fala, ele morre daí. Você tá falando sozinho com as prontas? Não. Tô falando com meus amores. Porque quando eu tô colhendo aqui e conversando, eu sinto assim que vocês estão bem pertinho de mim, entendeu? Aí por isso que eu gosto de colhendo e conversando com vocês, porque vocês estão bem pertinho de mim, colhendo junto comigo. Entendeu, meus amores? Como eu tava falando, vou aproveitar aqui que tô colhendo e já vou mandando uns beijos. Gente, eu quero estar mandando um beijão pra todos vocês que me seguem, que deixam like aí, que compartilham o vídeo. Que é muito importante pro canal tá crescendo, tá? Eu quero estar agradecendo a vocês todos que têm me ajudado. É muito importante, viu? Pro canal crescer e pra mim também, pro Davi, entendeu? Quero agradecer o carinho que vocês têm pelo Davi, pela minha família. Muito obrigada que, Papai do Céu, eu posso abençoar vocês em nome de Jesus, tá? Mandar beijo lá pro Projeto Nira, né? Projeto que cuida lá das crianças, que eu falei no outro dia, no vídeo. Um beijão pras crianças que ficam vendo o vídeo lá e se sentem inspirados também pra fazer hortinha, pra tá plantando. Porque é bom que a gente ensina nossos filhos já, né? Desde de pequeno, né? O caminho, né? Que tem que seguir pra ter uma vida mais saudável, um futuro melhor, né? O que que acontece? Eu acabei esquecendo, eu estava pedindo pra mandar beijo. Eu acabei esquecendo. Porque quando eu venho assim, eu não venho nem com a intenção de estar gravando, eu venho olhar as plantas. Mas chego aqui, eu vejo, aí aproveito e faço a colheita logo. E eu acabo esquecendo, gente. Perdão a vocês, por alguns que me pedem. Ah, Ju, manda beijo. Eu acabo esquecendo. Mas se sinta beijado, se sinta abraçado por mim, viu? Sente o meu carinho que eu tenho por vocês. Às vezes vocês comentam aí no vídeo, eu não respondo na hora. Porque a parte do dia, eu estou sempre envolvida com a explantação. Às vezes eu posto o vídeo rapidinho e volto pros meus afazeres, senão eu não dou conta. Mas, à noite, quando eu sento, depois que eu tomo meu banho e vou relaxar, eu sento e respondo a todo mundo, entendeu? Então, eu quero estar mandando um beijão pra todos os estados, tá? Pra Bahia, pra São Paulo, pro Rio de Janeiro, Santa Catarina, lá pro Nordeste, viu? Pra toda a região, entendeu? Então, todos os estados e por todos os países também que me acompanham, que o Papai do Céu possa vir, estar abençoando, gente, a vida de cada um de vocês, viu? Eu tenho um carinho muito grande. O cara é inscrito do meu canal. Às vezes eu esqueço o nome aqui, mas eu sei quem é cada um. Cada um eu sei quem é. Tanto os meninos, como as meninas. Eu sei quem é cada um, um por um. E eu, quando estou, em minhas orações particulares com o Senhor, vem a minha memória. A cada um de vocês que deixa mensagem com carinho pra mim aí. E eu tô sempre orando, entregando ao Senhor. As pessoas que me pedem pra... Ah, Ju, me ajudem em oração, porque eu tô passando por isso, por uma situação assim, assim. Eu tô sempre entregando ao Senhor. Por quê, gente? Porque nosso pai, ele é o único, né? Que é o dono de tudo e tem controle de todas as coisas. Não tem a situação que ele não possa estar resolvendo. Então, quando a gente tem uma causa assim, a gente entrega logo na mão daquele que, né? Que pode resolver logo a situação. E por isso que eu entrego vocês, né? Com carinho, sim. Aos cuidados de papai. Porque eu sei, independente da situação que vocês estejam vivendo. Independente da situação que cada um esteja vivendo. Que o Senhor, ele pode mudar, viu? O quadro de qualquer situação, de qualquer história. Às vezes a pessoa tá passando por uma questão, né? De doença. Às vezes a pessoa tá passando por uma questão de depressão. Às vezes as pessoas tão passando por uma questão, né? Financeira. Às vezes a pessoa tá passando por uma questão no casamento, tá? E o Senhor, ele tem o controle de tudo. Então, meus amores. Vocês que andam com o coração preocupado. Entrega suas preocupações a papai nesse dia. Creia que o mais, ele fará por mim e por você. Porque ele é o dono da vida. Ele tem o controle de todas as coisas. De toda a situação. Não tenha aquilo que o Senhor não possa resolver. Ele é o Deus que revoga a causa. Ele é o Deus que restaura. Ele é o Deus que muda, viu? Ele é o Deus que dá vida. Ele muda a situação que muitas vezes a gente, ao nosso olhar humano, que somos tão pequenos diante daquilo que o Senhor é pra nossas vidas, olha e pensa assim, ah, não tem mais jeito não. Isso daí tá acabado. Essa situação não tem mais como resolver. Eu quero falar pra você nesse dia. Gente, Deus já fez tanto milagre na minha vida. O Senhor já mudou tanta causa na minha vida que eu, ao olhar humano, eu falava assim, é impossível. Tá tudo acabado. Mas aí o Senhor, ele vinha e me surpreendia de uma forma tão especial, sabe? É um cuidado tão grandioso que você se sente, sabe? Abraçado. Por isso, nesse dia eu quero falar pra você, não importa a situação que você esteja passando. O Senhor tá te abraçando nesta hora. O Senhor tá cuidando de você nesse dia. O Senhor tá mudando a história. O Senhor tá revertendo. O Senhor tá restaurando. O Senhor é o Deus que tá mudando o quadro, essa situação, viu? A qual você tem vivido. Tá bom, meus amores? Eu vou acabar de colher aqui e vou finalizar o vídeo pra vocês não ficarem enjoados de mim. Olha aí, pessoal. O tanto que deu, ó. Deve ter mais ou menos 2 quilos e pouco de machinche. Mas a abóbora que eu pulei lá no Pomar e a minha outra abóbora aqui. Gente, essa abóbora, ela é tão enxuta. Ela quase não tem semente. Ela é muito enxuta mesmo. É uma delícia. Tá bom, meus amores? Quero que vocês fiquem com essa colheita, tá? Nesse dia. Que o Papai do Céu possa vir estar abençoando a vida de vocês. Em nome de Jesus. E aquilo que eu falei. Não importa a situação daquilo que você esteja vivendo. Viu? O mais difícil que seja. Confia. Entrega ao Senhor. Que Ele vai mudar esse quadro. Ele vai mudar essa história. E eu quero ouvir ainda esse testemunho lindo. Tá bom, meus amores? Vou ficando por aqui. Pedindo a vocês pra deixar o like aí. Compartilhar o vídeo. Eu tô impedida de compartilhar como eu falei com vocês, né? Se mesmo tudo, eu tô bloqueada. Mas o Papai envia pessoas, né? Com o coração aquebrantado. Que nos ajuda a estar compartilhando. E é muito importante que vocês, gente, deixem o like de vocês, tá? Se vocês não estiverem recebendo a notificação dos vídeos, aperta o sininho lá. Você tem que apertar todos. Se você apertar um sininho uma vez só, você só vai receber daquele vídeo. Você tem que apertar o sininho em todas as notificações pra você estar recebendo. Entendeu, meus amores? Que o Papai do céu venha abençoar vocês nesse dia, tá? Fica com a Eclesiaste 3. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Porque o Senhor tem controle de tudo, tá? Então, talvez hoje você esteja chorando. Lembre-se que é tempo de chorar, mas é tempo de sorrir. Se você tá chorando hoje, creia que já já você vai estar sorrindo. Vai estar feliz da vida aqui, Papai. Ele vai fazer isso por você, tá bom? Fica uma paz. Em nome de Jesus, sinta-se abraçada por mim. Vocês todos que pedem um alô, um beijo, um abraço, sinta-se abraçado, beijado, em nome de Jesus, tá bom, meus amores? Ficou na paz.